bom dia bom dia galera muito bom dia é peça como tá o rizão itapeacuru aí parceiro ali descendo para fazer uma pescaria canoa lagada de minhas vocês podem ver ali a lagoa desceu muita água aí pessoal olha as canoas estão na quadra dentro de casa podem ver tomou de conta da rampa pra cá também o negócio está sério aí é só tirando os objetos e a geladeira que eles usam para conservar o peixe bota o gelo vocês podem ver o itapeacuru está bem cheio e bem bravo mesmo eu só aguardei os vídeos das pescaria e beleza no momento não está dando pra nós ir devido a condições do rio aí eu vi outro parceiro ali descendo ali para fazer uma pescaria a turma chegando é isso aí pessoal já está muito cheio para entrar e não faz nosso tipo de pescares pessoal pesca mais de tapagem de ansiada aí também eles têm que ir né as nossas pescaria que é pescaria poitada é pescaria volante no momento não tá dando galera mas segurando aí aguardem as novidade beleza vocês podem continuar assistindo aí os os vídeos que já tem é isso aí é e aí e aí e aí é mais uma descendo ali galera Motorzão aí, galera É um branco, um 10 Partida elétrica Olha os cabos ali da bateria, ó Choribola Uma zona bonita Olha aí, pessoal Enchente, galera Encheu mais ainda, vocês podem ver aqui Tá lindona aí, ó Lá no ponto Só senta o motor dela Aí, ó, embarcação alagada Eita, pessoal, não vai dar pra ir lá Um dia, nossa, não Tem que passar por aqui Galera Não sei se vai dar Deixa eu fazer o teste aqui rapidinho Enchente, pessoal O risão tá chapado Aí, galera Cada vez mais ficando mais fundo A ponte improvisada aqui, pessoal Deixa eu ver se ela tá segura Não pode tomar um banho aqui, não Olha aí, galera Os quintal das casas aí Tudo cheio, toda alagada Marézão grande Maré tá cheia também, pessoal Agora Vamos ter uma garça aí turma as duas embarcações do pescaria diversas e rosário pescarias e aventuras são dois canais aí pessoal pode pesquisar aí rosário pescarias e aventuras também a nossa aí beleza as duas canuazinha aí o porto delas é lá atrás lá por trás desse pé de pau aí quando o rio tá muito cheio a gente bota pra cá pelo jeito eu vou ter que botar pra ali daqui a um dia se continuar descendo enxurrada aí não vai dar pra vir mais pra cá é isso aí pessoal vamos assistir nos vídeos aí que já tem por aí enquanto o nível do rio baixo para a gente poder fazer nossa pescaria beleza estamos com os nossos planos de fazer uma pescaria de espinhão aí se Deus quiser vai vai dar certo aí e para tá mostrando os peixes bacana para vocês aí e aí o negócio podem ver ali uma moradia lá do outro lado não é tudo cheio lá com certeza já o dono saiu de lá né aquelas condições ela não dá para ficar aqui ó ó vocês podem ver aí pessoal do jeito que tá aqui o rio aqui tá desse jeito aí correndo imagina como é que tá lá na cachoeira o frevo que não tá lá e quando o maré vaza é que o bicho pega é isso aí galera deixa aquela joinha se inscrevam no canal para escrever diversas de rosário maranhão e aguardem os novos conteúdos aí que logo logo como nativa novamente aí também pessoal nós últimas pescarias de rede fizemos nós perdemos muito muitas vezes muitos pano a gente enganchou engancharam lá e algumas conseguimos tirar mas rasgou muito e outras nem saiu tivemos que cortar aí agora tem que comprar os pano novamente para poder continuar nas pescarias tivemos também um prejuízo bacana de rede malhadeira pessoal rasgou alguma lá enganchou não pude não podemos tirar e o risão tá desse jeito aí como vocês podem ver aí dificulta muita nossa pescaria e corre só para baixo como vocês estão vendo aí e aí para descer vai de boa mas para subir a confusão aí até a questão do motor né que se desoliva o motor lá por baixo lá não não querer voltar querer dar problema por lá e você já vira o problema para vir lá para cá correndo desse jeito aí a remo é complicado a verdade nem ver né não dá para subir não que não dá para passar a cachoeira e aí tudo alagado e aí eu passo aqui na ponte novamente galera